O problema da vez é que na rua César Pereira é a energia elétrica. E foi por esse motivo que a nossa equipe de reportagens foi chamada por moradores na tarde desta segunda-feira. Para entender o que está acontecendo, a gente vai conversar com a dona Eliette e o Christian, que são moradores aqui da área e são moradores que já tiveram prejuízos. É isso mesmo? Com certeza. Eu tive uma perca de um freezer, né? Aí ele queimou e eles não me deram outro porque eu tinha que ter o documento e eu já não tinha, né? E eu não estava a par dessa que tinha que fazer, dizia o ressarçai. Então eu tive que comprar outro. E a energia fica todo o tempo dando, ela dá uma queda, volta, dá uma queda e volta. Então a gente está correndo risco de acontecer novamente, como ocorreu de queimar a televisão do meu vizinho. Esse vizinho que a moradora se refere, vou pedir licença para a senhora para eu passar aqui para o lado dele, o Christian foi um dos moradores que teve uma televisão que acabou sendo queimada por conta desse problema. Christian, você falava para a gente que os fios elétricos aqui estão remendados. Quais são os detalhes dessa informação? É o seguinte, é por causa que essa fiação já está muito antiga. Até os postos, pode ver, está um pouco inclinado. Então devido a isso, os fios estão todos remendados. E tem mais de 37 remendos só nessa parte da frente de casa, fora os outros daqui até lá no canto. São mais de cento e poucos remendos nessa fiação. Eu já fui na rede Celpa, informei lá, eles falaram que iam informar a empresa para depois mandar uma equipe. E até agora nunca foi selecionado. Além desses problemas de queimar eletrodomésticos de vocês, vocês disseram também para a gente que sai fogo aí de um dos postes? Isso, sai fogo neste poste daqui do canto, do lado do comércio da vizinha. Como já queimou o freezer dela, já queimou minha televisão, já faz um mês atrás queimou minha televisão e o do meu vizinho. Ao mesmo tempo, devido às fortes quedas de energia e o fogo toda vez que sai quando chove. E desde quando, Christian, vocês acionaram a rede Celpa? Desde quando vocês já informaram que esse problema está acontecendo para a concessionária? Já tem mais de dois meses que a gente anda informando e até agora resultado nenhum. Ninguém deu uma resposta para vocês? Ninguém. E como é que faz? Vocês ficam com medo por conta do fogo que sai, de dar curto-circuito? O que vocês pensam a respeito disso? A gente fica com medo devido ao curto-circuito dar todo dia, praticamente, da queda de energia, pegar fogo para dentro das nossas casas. Apesar que a nossa energia vem um absurdo aqui. E o curto-circuito que dá a queda de energia está queimando televisões de vizinhos aqui, está dando prejuízo. E a gente quer que eles mudem essa fiação por uma que seja adequada, que nem fizeram mais à frente. A gente quer que eles façam esse tipo de trabalho porque isso está dando prejuízo para a gente. E eles não vão ressarcir o prejuízo da gente. Segundo os moradores, vários equipamentos já foram perdidos. Não houve até agora nenhum tipo de ressarcimento. E uma outra moradora informava também para a gente que durante a madrugada a energia é fraca. O ventilador roda com bastante dificuldade, mas segundo ela, no final do mês, a conta vem com valor alto. E isso também intriga vocês, né, Christian? Com certeza. A minha energia vem 110, 140, já veio até 200 reais. Da minha vizinha vem esse valor também e a energia dela praticamente são 5 bicos de luz e o freezer só apenas. Tirando isso, não tem mais nada. E o ventilador dela. Como a gente consegue ver nas imagens, ali naquele poste, que até ainda há pouco estava com a lâmpada acesa, a gente percebe que fica acendendo e apagando, já é um outro problema, mas é dali que sai fogo segundo o morador. Naquele emaranhado de fios ali, praticamente diariamente sai fogo, é isso? Sai fogo, diariamente. Principalmente durante a noite que a idade da gente vê mais. E quando chove? Quando chove é pior ainda. Que os fios ficam balançando, ficam triscando um no outro e é por isso que geralmente queima mais os nossos eletrodomésticos. E aí o que vocês têm feito para tentar conter essa queima de aparelhos? Se vocês têm feito alguma coisa, se precavido? A gente não pode nem botar um start para prevenir por dentro de casa, porque se o pessoal da rede CELPA vir e olhar que tem um start para o par de dentes para desligar, devido à queda de energia, quando der, eles acham que a gente está fazendo gato. Não é isso, é apenas para se precaver a queda de energia, para acabar com esse negócio de estar queimando eletrodomésticos. A senhora já ligou diversas vezes para a CEPA, inclusive tem os registros guardados para a qualquer momento usá-los, né? Exatamente. Eles disseram, se caso venha acontecer, um outro prejuízo para mim ter esse número de protocolo. Então eu tenho guardado dentro de uma bolsa, entendeu? E realmente o que o Cris falou é sobre essa ligação. Ano passado pegou fogo aqui, esse pedaço. Eram pessoas correndo. A gente saiu para... estava chovendo? A gente saiu para o meio da rua com medo de cair em cima da minha casa e queimar essas casas aqui. Não é só ficar na reportagem, mas que eles venham tomar uma atitude, não é verdade? Porque nós moradores devemos só ficar no prejuízo. E aí a nossa energia vai lá em cima, se a gente não pagar, eles vêm cortar. Então eu gostaria que eles viessem resolver a nossa causa, né?